Uma turminha muito divertida, sem medo de se jogar em novas aventuras, personagens carismáticos e um coelho muito fofo. Com certeza você já sabe de quem eu estou falando. A Turma da Mônica vem conquistando o coração do público desde 1959, com tirinhas em jornais, histórias em quadrinhos, desenhos, filmes e brinquedos. Mas como essa turminha pode contribuir para a economia criativa do estado de Santa Catarina e para a geração de empregos e renda na região? Essa pergunta vai ser respondida por dois dos principais líderes da Maurício de Souza Produções, Rodrigo Paiva e Bruno Ronda, em uma palestra no dia 10 de maio sobre Turma da Mônica e a Economia Criativa. O evento do dia 22 no Teatro Carlos Gomes tem como objetivo fazer um kick-off do SC Criativa, que é um movimento criado aqui em Blumenau com o objetivo de envolver empresários, poder público, academia, toda a região e depois o estado, para entender qual é o poder da economia criativa e como ela pode nos ajudar a crescer e a multiplicar os resultados. Os convidados da palestra são Bruno Ronda e o Rodrigo Paiva, eles fazem parte do grupo Maurício de Souza Produções e eles vêm contar para a gente um pouquinho como é que é que o grupo Maurício de Souza e a Turma da Mônica se desenvolveu ao longo desses anos todos. É um case para a gente nacional e a gente tem muito carinho, quem é que nunca leu um gibi da Turma da Mônica, né? Quem é que nunca teve esses personagens fazendo parte da sua vida? Então como é que isso foi montado no Brasil, como isso cresceu, como é que veio para a área de animação, para a área de filmes live action, de games, e como movimenta tantas pessoas de tantos setores diferentes do nosso país, né? Então, com essa fala do Rodrigo e do Bruno, a gente quer movimentar, sensibilizar na região essa questão da economia criativa, porque são muitos players. Aqui em Blumenau, nas nossas primeiras reuniões, nós já mapeamos 18 setores diferentes, áreas diferentes, que começaram a trabalhar em conjunto. Então esse é o primeiro evento, mas daqui a pouco a gente vai ter eventos específicos do grupo de arquitetura, de música, de artes cênicas, e coisas que possam também desenvolver talentos da região, multiplicando isso para outras áreas. Essa é uma iniciativa da SC Criativa em parceria com a Universidade Regional de Blumenau, e com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Estado de Santa Catarina. Quando surge um grupo na cidade querendo fomentar a economia criativa na região, com exemplos em outros países e em outras regiões, a FURB já começou a participar com vários representantes da área cultural, da área da comunicação, e a gente começou a conversar sobre isso até chegar ao grupo SC Criativa. A gente tem que dar essa devolutiva a toda a nossa região, da onde a gente surge, há 55 anos atrás, e é onde a gente sempre vai ter um papel importante em querer o crescimento, a punjança daqui de todo o Vale do Itajaí. Então, a gente entende que é papel da universidade, sim, fazer esse tipo de ação e participar efetivamente. Essa união de forças, iniciativa privada, universidade e governo, é que podem fazer a diferença para toda uma sociedade com crescimento de empregos, novas empresas, novos negócios. E aí a cidade e todas as cidades no entorno começam a aparecer e isso dá reflexo no próprio dia a dia e na economia de toda a região. Você pode fazer sua inscrição através do sccreativa.com.br. E os lugares são limitados, o evento é gratuito, por isso é necessário se inscrever para garantir a sua presença. Se você ficou interessado, corre para fazer as inscrições que já estão abertas. Acesse o site e venha descobrir o que está por trás do sucesso da Turma da Mônica.